E colé de morango que não tem açúcar e nem lactose. Vai ser difícil alguém resistir a essa maravilha. Vem comigo que eu vou te ensinar. No processador ou no liquidificador, coloque morangos. Tâmaras. E leite vegetal. Lembrando que todos os ingredientes eu deixo sempre na descrição do vídeo. E é só bater bem até ficar uma mistura bem homogênea. Coloque nas formas e leve para congelar até ficar completamente firme. E se você gosta de receita fácil como essa, já me segue porque aqui no meu perfil tem muito mais. As crianças irão amar esse picolé. Não deixe de testar em sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí